Uma facção, dão tiros no meio da rua, como uma forma de intimidação a uma outra facção. Os casos aconteceram aonde, produção? Dá, dá, você! Eu enxame, b****! Ai, tem dormido, b****! Despecão! É o bom da pavelinha, b****! Isso tem sido uma cena cada vez mais comum que nós presenciamos aqui em João Pessoa. Cenas que nós só observávamos, que a gente só assistia no Rio de Janeiro, em São Paulo, a cada dia tem sido mais comum aqui em João Pessoa. É impressionante como esses marginais, esses vagabundos que dizem que são arrochados porque estão com a arma na mão, eles ficam aterrorizando os homens e mulheres de bem. A quantidade de pai de família, de trabalhador, trabalhadora, de criança, de idoso, quantidade de trabalhador, trabalhadora, que vive assustado, é impressionante. Aí esses marginais aí, o que vocês estão vendo, ficam assustando as pessoas nas comunidades. Dá, mostrar que é, que é a facção tal, conversando dizendo que é de facção, não sabe nem o que é uma facção. Fica se amostrando no meio das comunidades. País sério, isso aí só acontecia uma vez, mas no Brasil um algazarra acontece toda hora. O partido do MDB realizou ontem um evento que anunciou...